O macaco da cara preta vem acompanhado. Aproveita as frutas à disposição. Mas há quem precisa escavar para encontrar alimento. O javali tem um comportamento curioso. Se ajoelha em busca do alimento. Por falar em personagens esquisitos, que tal esse pássaro? É uma espécie conhecida como galau. A aparência é uma mistura de tucano, peru e urubu. Diferente também é o ritual dos impalos. Um dos antílopes mais comuns do sul da árvore. Parece briga. Na verdade, treinamento para futuros duelos. Esse animal é a principal presa do felino mais rápido do mundo. O guepardo, ou chita, como é conhecida pelos africanos. O predador elegante. Barriga para dentro, corpo esguio, tórax grande e coluna flexível. Peça no máximo 65 quilos. Formas ideais para as espetaculares perseguições em busca de alimento. Essa máquina perfeita pode ser comparada a um carro de Fórmula 1. Alcança 110 quilômetros por hora em apenas 4 segundos. A Naníbia é o país da África com a maior população desse animal. Cerca de 2 mil. Mas com o avanço da pecuária, o guepardo virou vilão. Tem sido abatido por atacar o gado. Sem vencê-los, esse fazendeiro se juntou aos bichos. Há 15 anos, James e a família abandonaram o gado e investiram na preservação do felino. Apesar do alto índice de mortalidade dos filhotes, a criação em cativeiro virou uma realidade. E os resultados multiplicam. Mãe e 3 filhotes. Quando completam 6 meses, os bebês param de mamar. E entre 1 e 2 anos de idade, abandonam a mãe para uma vida solitária. Todos têm carne à disposição e água à vontade. A fazenda na Naníbia virou referência na preservação desse bicho ameaçado. Resta um pouco mais de 10 mil em toda a África. E apenas 400 na África. A iniciativa de preservar ganhou o retorno financeiro com a visitação dos turistas. Aqui eles podem interagir com os bichos. Algo impossível na natureza. No tempo dos faraós, o guepardo chegou a ser domesticado, usado para guarda e caça. Hoje, o contato com o homem representa a união na luta pela preservação da espécie. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti